Eu acredito no futuro da universidade, mas acredito que esse futuro não poderia ser construído sem a participação da comunidade da forma como foi feito. Mas tenho uma preocupação. Não foi possível realizar uma discussão mais ampla como nós gostaríamos de realizar. Primeiro que o próprio ministério estabeleceu tempo, período, para que a gente construísse e aderisse ou não ao plano de expansão. Por isso, nós aceleramos as discussões mais nas unidades para que o projeto pudesse vir da base. Nós temos um recurso assegurado para custeio e um recurso assegurado para investimento. Para esses recursos assegurados dentro desse período de evolução e de expansão que a universidade pretende, nós temos que garantir que esses recursos cubram os professores, os técnicos, a assistência estudantil, a biblioteca, as ampliações necessárias. Por isso que eu digo que é complexo, não foi uma coisa assim construída. Ah, esse curso entra, por que vai entrar? Porque ele é interessante. Então, ele entra porque ele é importante, mas nós vamos ter as condições garantidas para que ele funcione. Então, nós estamos fazendo isso com responsabilidade e eu amo demais essa universidade para fazer algo diferente.